O texto se encontra lá no livro de Salmos, Salmo de número 120, os dois primeiros versículos. O Salmo 121 é um Salmo de homagem, ou seja, eram palavras que eram entoadas pelo povo de Deus na sua caminhada. E o salmista diz assim, Eu quero destacar aqui três atitudes do salmista, três verdades que nós podemos ver nesses dois versículos. A primeira verdade é o lugar da contemplação. Nem sempre nós nos lembramos disso. Numa sociedade corrida como a nossa, materialista como a nossa, numa era e numa cultura resultadista como a nossa, que diviniza os resultados, não existe espaço para contemplação. Contemplação é algo inútil, mas essa não era a visão do salmista. No momento de dificuldade, o salmista, a primeira coisa que ele faz nesse Salmo é elevar os olhos para os montes. Ele olha para a natureza, ele olha para a criação que aponta para o Criador. Ele olha para os montes porque os montes, de alguma forma, sinalizavam, apontavam para Deus. E ele contemplava. Qual é o lugar da contemplação na sua vida? Você já algum dia contemplou? Esteja você onde você estiver. Numa cidade como São Paulo, onde a princípio a contemplação seria impossível, mas não é. Embora muitas vezes nós tenhamos mais cimento do que natureza, nós podemos, sim, olhar para um céu bonito, olhar às vezes para um céu que não está tão bonito como nós gostaríamos, cheio de nuvem, mas as nuvens também foram criadas por Deus. Ou seja, é possível, mesmo numa cidade como São Paulo, olhar para cima. Não olhar para a gente, não olhar só para as outras pessoas, mas olhar para a criação de Deus e contemplar. Qual é o lugar da contemplação na sua vida? O salmista tinha o lugar da contemplação na vida dele. Em segundo lugar, nós vemos o lugar da reflexão. Depois o salmista diz, de onde me virá o socorro? Nós gostamos muito de falar. Nós falamos muito. Somos bons nisso. Bons no sentido da quantidade, nem sempre da qualidade. Nós ouvimos muito as pessoas, mas dificilmente nós falamos conosco, nos lembrando de coisas que nós devemos lembrar. O salmista, ele olha para ele mesmo, em termos verbais, e diz assim, de onde me virá o socorro? Ele faz uma pergunta, ele levanta uma reflexão. Deus nos criou como seres reflexivos, como seres que também contemplam. Não é só contemplar, mas existe o lugar para contemplar. Não é só refletir, mas é óbvio que existe o lugar para reflexão. E você, o que você tem feito nesse aspecto? Você tem contemplado? Você tem refletido? Há um lugar para contemplação e para reflexão. E por fim, o lugar da convicção. Depois do salmista contemplar, eleva os meus olhos para os montes. Depois do salmista dizer, de onde me virá o socorro? O lugar da reflexão. Ele mesmo responde, Ele, por ser uma pessoa que guardava no seu coração a palavra de Deus para não pecar contra ele? Ele mesmo responde, O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. O homem é um ser que deve ter convicções. E as suas convicções devem ter uma referência na Bíblia. Todas as pessoas são convictas de algumas coisas. A questão é quais são as referências que nós temos para as nossas reflexões. É a palavra de Deus ou é uma outra referência? É a opinião da maioria? É aquilo que é aceito pela maioria das pessoas? É aquilo que, de alguma forma, reverbera dos seus sentimentos? O salmista tem a certeza. Depois de ter olhado para a natureza, depois de ter feito a pergunta para ele mesmo, meu socorro, de onde me virá o socorro? Ele mesmo responde, O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Jejum só faz sentido quando nós temos mais fome de Deus do que fome das coisas do aqui e agora. A oração só faz sentido, obviamente, quando nós buscamos a Deus expressando a nossa total dependência dele. Jejum e oração são exercícios espirituais, são meios de graça que retratam a nossa dependência e a total, a absoluta, total dependência de Deus. A nossa pequenez e a grandeza de Deus. Que nós possamos experimentar mais de Deus no jejum e na oração. Que Deus muito o abençoe.